Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o garimpo do mês aquele vídeo que vocês curtem demais e eu também curto muito em fazer que é o seguinte, eu faço garimpo de sexta toda sexta-feira lá no meu Instagram aliás, se você não me segue no Instagram, me segue lá que eu tô sempre falando de conteúdo de moda masculina cuidado masculino, mostro muita coisa por lá também e aí eu faço garimpo de sexta em que eu vou garimpando várias coisas às vezes em loja física, em loja online e aí o garimpo do mês eu pego algumas das peças que eu garimpei lá nas sextas-feiras no meu Instagram a galera que é antiga aqui já conhece esse esquema aqui no canal você que é novo, já se inscreve aqui no canal se você curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, você vai se amarrar nos vídeos aqui do canal então pega e já se inscreve aí agora pra você não esquecer, beleza? vamos lá, a primeira peça que eu separei aqui, que eu quero mostrar pra vocês, que eu garimpei no último mês é esse suéter aqui, ele é da Reserva cara, eu me amarro demais nessa estampa eu tenho um short dessa estampa, eu tenho um slide dessa estampa que é essa estampa quadriculada, preto e branco, xadrez é uma peça que tem bastante personalidade, sabe? não é qualquer um que curte usar suéter então a galera que usa suéter já tem uma personalidade e aí ainda mais com uma estampa dessa daqui me amarrei demais nessa estampa aqui então a primeira peça desse garimpo é esse suéter aqui segunda peça é esse tênis todo preto é interessante ter um tênis todo preto aí no guarda-roupa isso ajuda a dar uma versatilidade a você ter uma peça coringa que dá pra você usar com bastante coisa inclusive aqui no canal tem um vídeo de montando looks com tênis preto eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e aí esse aqui ele é todo preto ele tem um diferencial ali o solado dele, a sola dele é tratorada tem uma pegada daquelas work boots enfim, é mais ou menos uma inspiração e aí ele, a parte de dentro dele é feito com elastano então a sensação quando você coloca esse tênis é como se você estivesse colocando uma meia, sabe? ele é bem confortável e por fora ele é revestido com couro bem fino eu já experimentei esse tênis na loja da reserva uma vez eu fui em uma inauguração enfim, os tênis da reserva pelo menos os que eu experimentei são muito confortáveis e eu gostei muito e aí por isso eu quis trazer esse aqui pro garimpo e aí eu vou deixar o link pra galera que já é recorrente aqui no canal sabe que eu deixo o link das peças aqui na descrição do vídeo e aí eu vou deixar o link dessas peças da reserva e tem um cupom lá da reserva que é o seguinte se você nunca fez nenhuma compra pelo site da reserva você usa esse cupom e você tem 25% de desconto mais frete grátis caso você já tenha feito alguma compra no site da reserva usando esse cupom você tem o frete grátis independente de valor de compra do lugar que você... o seu endereço, enfim você não vai pagar a frete eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo esse cupom, beleza? a próxima peça é esse tênis aqui da Nike é um tênis de corrida é o Runfly Knift gente, esse tênis aqui ele é muito estiloso e o grande diferencial dele ao meu ver são os detalhes claro que daqui a pouco a gente vai falar da tecnologia que tem nele mas assim os detalhes nele eu achei muito maneiro esse solado dá vontade de andar com o pé pra cima porque esse solado é muito maneiro o símbolo ali da Nike tá numa pegada diferente a gente vai emendando ali com o restante do design do tênis ali pra trás o cadarço dele achei muito maneiro e assim ele tem uma tecnologia diferente que ele tem uma... ele não tem tanto material entre a palmilha e o solado do tênis e isso faz o pé ficar mais próximo ali do solado e aí é um tênis mais responsivo, sabe? tem um amortecimento melhor já que ele é um tênis de corrida próxima coisa que eu mostrei lá no garimpo de sexta pirei uma galera pirou junto comigo e aí eu não podia deixar de trazer aqui pro garimpo no mês que é esse falante da Amazon que é o Apple terceira geração esse aqui é um smart speak que ele vem com a Alexa que é a inteligência artificial da Amazon gente, isso daqui é tanta coisa que tem que ser um vídeo só pra falar de todas as funções que esse falante da Amazon tem e é interessante frisar aqui que é o seguinte essa aqui não é a Alexa tem a galera que fala ah, Alexa e tal não esse aqui é o Apple tem o Apple terceira geração tem o Apple Dot tem o Apple Studio que saiu agora há pouco tempo mas assim não é a Alexa ele é equipado com a Alexa a Alexa é a inteligência artificial e aí o que você consegue fazer com isso daqui algumas coisas dá pra você configurar ele pra você acender as luzes da sua casa claro que os outros as lâmpadas tem que ter Bluetooth pra conseguir se comunicar dá pra você configurar pra durante o dia você marcar seus compromissos na sua agenda através da Alexa você pode colocar Alexa é, Alexa que é a inteligência artificial que tá aqui dentro desse Apple e aí dá pra você colocar a música pra tocar dá pra você configurar pra de manhã ela, quando você falar Alexa, bom dia e aí ela já vai te dar quais são as manchetes dos principais sites que você vai escolher e aí ela vai te dar as manchetes vai te falar o clima e se você tiver os outros eletrodomésticos da sua casa as outras coisas da sua casa com o Bluetooth você consegue conectar com ela então dá pra você na hora que o seu despertador tocar dá pra sua cafeteira ligar e começar a fazer o café aqueles aspiradores que tem, sabe robozinho aspirador dá pra você configurar pela Alexa pra ele a hora que ele vai funcionar claro que isso você consegue configurar direto nele mas com a Alexa você consegue configurar através da voz então você consegue falar Alexa, liga o aspirador e o aspirador vai ligar entendeu? enfim, gente falei bem resumido aqui mas procura saber mais se você curtiu procura saber mais se você cursa separar de tecnologia você vai se amarrar no Apple tem esse aqui que é o Apple terceira geração tem o Echo Dot que é o menorzinho vou deixar a foto aqui na tela e ele é um pouco mais barato e tem o Echo Studio que é o mais recente eu acho que no momento que eu tô postando esse vídeo eu nem sei se ele já está à venda aqui no Brasil mas eu vou deixar o link de todos eles aqui na descrição do vídeo caso você tenha curtido vai lá que você já vai cair direto pra você ler mais sobre ele enfim, gente isso é muito maneiro se você já tem um Echo aí deixe aqui nos comentários me conta aí como é que é teve uma galera me falando que o Echo Dot não é tão interessante porque ele no comando de voz ele demora a reconhecer a voz às vezes você tem que ficar falando várias vezes enfim então se você tem um Echo aí deixa aqui na descrição quase na descrição não nos comentários qual a sua experiência com o Echo da Amazon a próxima peça que eu separei é esse casaco de moletom engraçado a história desse casaco foi o seguinte eu tive que ir no shopping resolver umas paradas e aí eu vi esse casaco na vitrine da Centauro achei muito maneiro até mostrei pra vocês nos stories fiquei louco vocês também curtiram muito mandaram lá no direct e tal falando que tinham se amarrado e aí eu peguei encontrei ele no site peguei o link botei no garimpo de cesta e aí eu tô trazendo aqui porque cara esse casaco ele é bem diferente ele tem essa estampa que é uma estampa exclusiva da Nike e ele é um casaco da Nike tanto é que ele tem o logo da Nike pequenininho ali laranja e eu gosto bastante dessa mistura do preto branco laranja eu acho que fica uma paleta de cor bem sofisticada sabe minha red match é uma parada meio sabe carantenado uma parada meio futurista enfim pode ser uma viagem da minha cabeça mas eu gosto bastante dessa mistura de cores e ele é um casaco que ele tem capuz eu curto muito casaco de moletom que tem capuz e ele tem também esse bolso sanguru que é esse bolso aqui na frente e aí enfim muito maneiro bem diferentão esse casaco por isso eu não podia deixar de trazer ele aqui no garimpo próxima peça que eu trouxe no garimpo é esse kit aqui com 5 cuecas e olha o valor disso 35 reais achei o preço muito bom e elas são de algodão 100% algodão e os melhores tecidos para cuecas são algodão e microfibra porque deixa sua pele respirar e aí não dá mau cheiro não dá fungo e essas aqui são 5% algodão o modelo é slip aquele modelo que é menor aqui na lateral é um modelo bem confortável eu sei que a maioria dos caras curtem mais usar boxing mas às vezes é porque nunca usou esse modelo aqui e esse modelo aqui o flip não é aquele muito cavado o cavado às vezes é um pouco desconfortável mas esse aqui é um modelo bem confortável me diz aqui nos comentários se você já testou já experimentou esse tipo de cueca para usar no dia a dia o que você achou se você experimentou e não gostou ou se você não usa mas nunca experimentou me diz aqui nos comentários e aí eu separei aqui por conta do valor e para fechar esse garimpo cara se liga nisso daqui eu já falei sobre esse hidratante aqui no canal no vídeo de esqueci qual foi o vídeo mas eu já falei desse hidratante aqui no canal e o preço dele é muito bom eu na verdade o preço dele na farmácia é uns 120 130 por aí e eu encontrei um site que está por 87 reais gente muito bom o preço desse hidratante aqui é o que eu uso é um dos melhores que eu já usei até hoje na fórmula dele ele tem ácido hialurônico e galera qualquer produto de skin care que tiver ácido hialurônico você pode apostar que é coisa boa e esse foi o garimpo desse mês se você gostou desse vídeo gostou das peças curte o vídeo pra me dar uma moral se você achou uma parada legal pega o link compartilha aí com seus amigos e bora ajudar a fazer esse canal crescer aqui beleza então é isso a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau tchau